Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui na Xande Jaqueira, né? Fazendo esse vídeo aqui Opa! Fazendo esse vídeo aqui para uma inscrita aí de um canal, né? É a Thelma Eu já fiz aqui outro vídeo aqui outro dia, né? Mas eu passei aqui perto agora Aí eu falei, não, vamos passar ali na No povoado Xande Jaqueira, né? Tudo bom? Tem chovido aí bastante esses dias Graças a Deus, né? A Prefeitura de Atalaia Tem umas reformas aqui no colégio aqui, né? Cresceu mais o colégio aqui do Aqui do povoado, né? Xande Jaqueira Eu vou passar agora aqui Vou entrar aqui à esquerda, né? Passando aqui pelo... Onde tem o campo de futebol O vídeo que eu fiz eu segui aqui direto Eu não vou para lá mais Aqui, ó Essa linda visão Olha o campo, olha A pressão de um prato Outro vídeo que eu fiz eu não passei aqui, né? Eu não gravei aqui Olha, cacho de banana Banana, banana, vinho Nos cachos, né? Tem um ali que está bem vingado, viu? Devagar nos buracos Tudo bom? Bom dia Vou passar devagar por aqui Porque aqui está liso, né? O cercado verdinho Passa não, meu irmão Está ruim, né? Beleza, vou chegar só até ali e vou voltar Viu? Valeu, meu querido Obrigado Ia descer ali, mas o rapaz disse que não dá, né? Então eu vou chegar até ali Só para mostrar mesmo por aqui, né? Pega a celora Topado da celora Chegar ali e vamos voltar, né? Está ali, ele falou que não desce Então vamos voltar, né? Passa não, passa Ah, dá para descer Isso aqui para mim é nada Valeu, meu querido Mas valeu ali pelo Pelo recado, né? Que o senhorinho ator que não passava, mas Aqui não deu para mim passar Sossegado Valeu, pessoal Um abraço Aqui é o trevo, olha E aí E aí E aí Tchau.